Médicos recém-formados de todo o Brasil procuram Rio Preto para fazer o período de residência em alguma especialidade. A cidade é referência nacional. Hoje uma nova turma chegou aqui para fazer parte da equipe do Hospital de Base. E eles são responsáveis por quase um terço dos atendimentos médicos. Vamos acompanhar. Março começou com a chegada dos novos residentes de medicina da FAMERP. A cerimônia de boas-vindas foi feita no auditório do Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde eles vão começar a atuar a partir de agora. Além dos 369 acadêmicos em medicina, 261 residentes de outras áreas da saúde também vão integrar o quadro de atendimentos do HB. Terapia ocupacional, enfermagem, fisioterapia, então é um número importante na formação da área da saúde. O Hospital de Base é uma referência nacional em várias especialidades e também no atendimento SUS, Sistema Único de Saúde. A possibilidade de atuar em um dos maiores hospitais do país, associada com o ensino de qualidade encontrado em Rio Preto, atraiu estudantes de todo o Brasil. Eu me formei em medicina na Universidade Federal do Piauí e depois eu fiz neurologia na Unesp de Botucatu. E agora eu estou fazendo, vou começar o programa de neurofisiologia clínica aqui na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Estou vindo de Petrópolis, interior do estado do Rio de Janeiro. Tem uma referência muito boa, todos falam que a saúde aqui é muito boa e a assistência médica é privilegiada em termos de SUS, que se encontra cicateado no Brasil inteiro. Acho que é uma vantagem isso para Rio Preto. É importante para eles na formação, porque a graduação só não satisfaz a necessidade, é muito teórico, não é isso? Faz seis anos de medicina, não sai um médico perfeito, claro. A residência vem complementar isso, assim como as outras áreas. E por outro lado, a instituição ganhando atendimento, não é isso? A instituição é grande muito também por esse trabalho deles, os residentes. É verdade, que os residentes então sejam bem-vindos. A gente sabe que eles fazem um trabalho muito importante para toda a comunidade, não só de Rio Preto, mas de toda a região e até de outras partes do Brasil.